Olha que delícia de banheiro que você pode até aqui na Metal Fino, olha que maravilha esse conjunto todo, gente. Que é a sanca com iluminação, o espelho, a bancada, a cuba e o misturador, lindo do jeito que tá, por três parcelas de 400 reais. E na compra desse conjunto você ganha uma lixeirinha como essa, sua escolha. Uma loja que você vai encontrar tudo de metais pra deixar seu banheiro um arraso. Metal Fino, loja 10, telefone 531-9614. Você merece ou não um banheiro como esse?